Olha, eu venho dizendo isso pra vocês faz tempo. A esquerda tem sido o melhor cabo eleitoral pra Bolsonaro durante todo o seu mandato, gente. Eu sou Fagundes, hoje são 20 de abril de 2022, fica aí pra você entender. Olha só a matéria. PGR diz que não há... Preste atenção, PGR diz que não há indícios para investigar Bolsonaro em caso de pastores do MEC. Eu faço uma pergunta desde que essa coisa pipocou aí. Cadê a droga do áudio inteiro? Ninguém aparece com esse áudio inteiro, nem quem divulgou a matéria acusando o presidente mostrou o áudio inteiro. Só 45 segundos cortado de um lado, cortado do outro, pra ninguém saber qual era o assunto. Só pra o povo ter a ideia do que eles queriam que as pessoas acreditassem. Mas tudo bem, vamos à matéria. Se você não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos. Se você não tá recebendo as nossas notificações, confere a inscrição e confere a configuração das notificações aí pra ver se tá marcado tudo, tá bom? Vamos lá, gente. Live política todos os sábados, às 21 horas, vem pra cá porque aqui o seu comentário ganha voz. Todos os comentários. Não se esquece também de se gosta do nosso canal, se você curte nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e tem o nome da galera que colabora com a gente. Senão pode tá lá também. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta terça-feira, 19, ontem, A Procuradoria-Geral da República, PGR, avaliou que não há indícios que justifiquem a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pelas suspeitas de irregularidades no fornecimento de recursos pelo Ministério da Educação, MEC. Eita, quem não gostou disso foi Randolfe. Em seu parecer, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araúja, disse que uma referência não é capaz de tornar alguém investigado. Vês que o Ministério Público Federal deu a devida atenção ao caso, procedendo à análise das notícias crimes que aportaram no âmbito da Procuradoria-Geral da República, como ocorre sempre, por ocasião do ingresso de informação de suposta infração penal independente de sessão de iniciativa de cidadão, de pessoa jurídica ou mesmo dos poderes da República, e pugnando pela instalação da investigação sob supervisão do Supremo Tribunal Federal quando é o caso, afirmou Lindora Araújo. É óbvio que o Supremo também não vai nem ligar, né? Nós tivemos lá o negócio da Covaxin, que foi pedido pela PGR o arquivamento, mesmo assim o Moraes empurrou ainda com a barriga o negócio, né? Tudo bem. Bom, deixa eu ver onde foi que eu parei aqui, gente. Deixa eu ver onde foi que eu parei pra não me perder, né? Deixa eu ver aqui... Aqui. A PGR se manifestou por determinação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que é relatura de três pedidos da oposição para que Bolsonaro seja investigado pela crise no MEC. A pergunta qual crise, né? Em março, o jornal Folha de São Paulo, o mesmo jornal que divulgou que a Gaviões ia fazer um desfile com Bolsonaro gay, e a própria Gavião já foi lá e deu uma bordoada na Folha, chamou de mentirosa, fake news e blá blá blá, né? A mesma Folha de São Paulo que divulgou a morte da rainha da Inglaterra. Pois é. Em março, o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio no qual o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que repassa verbas... Opa, peraí, correção. A matéria diz que o ministro repassa verbas... Não, não tem isso no áudio. Não tem isso no áudio. Vai continuando. O jornal Folha de São Paulo divulgou o qual o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que repassa verbas... Diz que repassa verbas para municípios indicados por dois pastores, a pedido de Bolsonaro. Bom, vamos lá, né? Enfim, tá aí a matéria, né? Essa é a matéria. Tá aqui. Deixa eu ajoitar aqui. Aqui, pronto. Bom, primeiro ponto, gente, né? A matéria diz que o áudio fala. Quem assistiu o áudio, você não vê uma vez os caras falando assim. Verba, dinheiro, recursos, não tem essas três palavrinhas aqui, não tem. Nada, absolutamente nada. Em 45 segundos fala referente a repasse de qualquer coisa. Nada. A única coisa que se tem lá é o ministro dizendo que o presidente pediu para ele atender em primeiro lugar os municípios mais carentes, mais necessitados e depois desse uma devida atenção aos amigos lá e falando do pastor lá e tal, tal, tal. Mas nada referente a dinheiro. E sim atender. Atender a o que, gente? Receber. Aí eu acho bonitinho quando eu vejo o negro chegando aí e fala. Ah, porque é bom. Ah, fica a prioridade. Cara, é assim que funciona. O PT fazia isso. O Collor fez isso. Porque é assim que funciona. O presidente da república está lá. Alguém chega. Presidente, me ajuda aí. Vai lá falar. Fulano. Está indo fulano aí. Receba ele aí. Atenda ele aí. É o presidente da república, pô. Ele tem a prerrogativa de mandar o cara ir lá. E qual que é o problema disso? É igual você quando vai no posto de saúde ou em qualquer coisa. Você chega para o prefeito e fala. O prefeito é o prefeito. Não, pode deixar, meu filho. Vai lá que pode ir lá que já está certo. Eu vou ligar para ele e ele vai lhe atender lá rapidinho. Vai lá. Ele vai dar prioridade ao seu caso. Você fala com o vereador a mesma coisa. Quer dizer, é uma coisa corriqueira. Não tem nenhum crime nisso. Nada. Mas aí pegaram 45 segundos. Tiraram do contexto. Porque a minha pergunta até hoje. Aonde o buchiga? Quer dizer outra coisa agora? Enfiaram o resto da conversa. Não tem. Mas aí, vindo aqui para a matéria. A PGR entendeu, gente. Não tem nada. Você acha que a ministra Carmen Lúcia também não sabe? Ela poderia ter rejeitado todos os três pedidos? De cara. Poderia, caramba. Mas o que acontece? Ela sabe... Mas se ela sabia, ela então também sabia que a PGR ia ter o mesmo resultado. Ia negar isso daí. Claro, gente. Mas aí é que está o problema. Entre o pedido para a ministra. O encaminhamento do pedido da ministra para a PGR. A PGR analisar os fatos. Voltar para ela. Isso leva dias. E nesse período, fica a especulação. Eles não precisam, gente. Que seja verdade. Eles só precisam criar um ambiente de dúvida. Então, o papel da ministra é esse. É aceitar o inaceitável. Fazer o que não devia andar. Andar. Criar um buruço. Uma cortina de fumaça. E depois, por não poder levar adiante, protelar o que quer dizer? E depois, por não poder condenar Bolsonaro pelo tal crime que eles apontam, protelar o máximo possível o inquérito aberto. Para depois fechar. Quando não tiver mais do que espremer. Enquanto isso, fica as especulações, as narrativas, as matérias, os textos, as fake news, a desinformação. E o povo fica aí. Porque a ideia deles, gente, não é encontrar um crime em Bolsonaro. É fazer as pessoas acreditarem que existe. Ou trazerem a dúvida de que existe um crime em Bolsonaro. Porque crime eles não encontram. Eles não encontram. Então, eles sabem que não adianta. Sabe? Então, eles têm que usar o que eles têm na mão. A procrastinação das coisas. A protelação das coisas. E por aí vai. Então, tá aí. O PGR reconhece. Não existe nenhum crime. Não existe indícios mínimos. Se eu que sou leigo entendo isso, cara. Você acha que uma ministra... Quer dizer, se a ministra não entende isso, ela tá fazendo o que lá, filho? Fala aí. Aí levanta uma questão. Por que que uma ministra, que tá no mais alto cargo, passa uma denúncia adiante, sabendo que aquela denúncia não tem a menor... Enfim. Não tem o menor cabimento. A menor lógica. Mas por que que ela passa? Alguma coisa por trás tem, gente. Alguma coisa por trás tem, cara. Só não enxerga quem não quer. A descrição, chave Pix, conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Ajude o nosso trabalho. Dá aquela força. Porque a gente precisa muito da sua colaboração. Nossas lives, todos os sábados, às 21 horas. Aqui você sabe. O seu comentário ganha voz. Aqui o seu comentário tem prioridade. Todos são lidos e respondidos. Um abraço, gente. E fica a pergunta. Por que que ministros do STF encaminham a PGR a ações que qualquer pessoa leiga sabe que não tem o menor cabimento? Acicina isso aí. E aí